Irmãos. Mas, Santo Padre, eu não trago comigo apenas a tristeza e a lembrança dos meus irmãos e irmãs vitimados pela violência. Trago também os jovens que sonham com um novo amanhecer, que constroem um mundo novo, que partilham as suas vidas. No Brasil, os jovens estão nas ruas e revidicam direitos para que a sua vida seja uma vida digna, com qualidade, com uma educação básica, com saúde, com transporte, com segurança. Sou pequeno diante desta multidão. E é por essa sede de vida em abundância que tenho a esperança de um dia poder ver as pessoas se amando mais, se respeitando mais, ver homens e mulheres, crianças e adolescentes, idosos e jovens, juntos, construindo a civilização do amor. Nosso cenário globalizado faz emergir novos rostos pobres em nossa sociedade. Rostos sem direitos de ter direitos. Como o jovem Jesus Cristo, preso numa cruz. Um jovem com um projeto de vida, marcado pelo amor e pela solidariedade. Há um tempo atrás, Santo Padre, perguntava a Deus por que a desigualdade e a violência existiam. E em Deus encontrei a resposta. Por que amar o próximo está tão demodê, tão fora de moda? Essa foi a resposta que encontrei em Deus. Mas para mim, Santo Padre, essa resposta sobre o amor fora de moda, não representa uma afirmação, mas sim uma grande provocação. Olhei para a minha história, e mesmo sem os meus pais, ter perdido meu pai e minha mãe. Eu fui amado pela minha família. Eu me via, Santo Padre, amando as pessoas. Eu me via lutando pela liberdade e pelos direitos para a juventude. Ou seja, o amor não estava fora de moda, porque eu amava ao próximo. Eu nunca quis somente conseguir um emprego estável, terminando aí meus ideais. Não queria apenas completar meus estudos e ser feliz. Eu sempre quis mudar a minha vida, mudando a vida de outras pessoas. Esta é para mim uma tarefa constante, ser útil, amando e sendo amado. Este é para mim um sentido de uma vida em sociedade. Alegro-me que esta jornada mundial da juventude, do Rio de Janeiro, deixe para a cidade um legado social que o Senhor nos abençoou nesta última quarta-feira. Alegro-me que este legado ultrapasse muito os limites daquele local onde o Senhor visitou. Como o Senhor sabe, temos ali uma rede de muitas pessoas e entidades que desejam unir suas forças integrar seus dons e, assim, unidos, transformar vidas. Assim, como a minha um dia foi transformada. Termino essa fala repetindo meu agradecimento, ainda muito nervoso, por estar aqui representando a nossa sociedade, diante de tantas pessoas que aqui estão, que são muito mais capacitadas e preparadas do que eu, com histórias de vidas tão cheias de testemunhos para lhe falar. Se, porém, coube a mim, aqui está. Santo Padre, coloco a minha vida, todos os meus dons, tudo o que tenho e possuo para ser útil para a transformação dessa realidade social de nossa juventude. Isso eu assumo com a mesma esperança e utopia que levou Francisco de Assis, Inácio de Loyola e tantos outros jovens a dar a sua vida por um projeto de vida que causa transformações. Um projeto revolucionário, como o Senhor nos disse esses dias aqui. Esses santos jovens, eles nos levam a assumir a força, com força e coragem, a missão do dia a dia de nossa existência. Essa missão que é gerar vida e vida em abundância. Santo Padre, abençoa-me, abençoa a nossa juventude, abençoa todos nós. Aplausos. Aplausos. Onde reina o amor, o verdadeiro amor, Deus aí está. Aplausos. Começar? Aplausos. Excelências, senhoras e senhores, bom dia. Obrigado, senhoras e senhores. Podia-lhes falar usando a bela língua portuguesa de vocês, mas para poder-me expressar melhor, manifestando o que trago no coração, prefiro falar em castelano. Peço-vos a cortesia de me perdoar. Aplausos Saludo cordialmente a todos e lhes expresso o meu reconhecimento. Agradeço a Dom Orani e ao senhor Valmir Junor. As amáveis palavras de benvenida, de presentación e de testimonio. Veo em vocês a memória e a esperança. A memória do caminho e da consciência de sua patria. E a esperança de que esta patria, aberta a luz que emana do Evangelho, continue desenvolvendo-se no pleno respeito dos principios éticos basados na dignidade transcendente da pessoa. A memória do passado e utopia para o futuro se encontram no presente, que não é uma conjuntura sem história e sem promesa, mas um momento no momento no tempo, um desafio para recoger sabiduría e saber projetá-la. Quem tem um papel de responsabilidade em uma nação está chamado a afrontar o futuro com a mirada tranquila de quem sabe ver a verdade, como dizia o pensador brasileiro, Alzago Amoroso Lima. Quisiera compartilhar com vocês três aspectos desta mirada calma, serena e sabia. Primeiro, a originalidade de uma tradição cultural. Segundo, a responsabilidade solidária para construir o futuro. E terceiro, o diálogo constructivo para afrontar o presente. Em primeiro lugar, é de justiça valorar a originalidade dinâmica que caracteriza a cultura brasileira, com sua extraordinária capacidade para integrar elementos diversos. O comum sentido de um povo, as bases de seu pensamento e de sua criatividade, os princípios básicos de sua vida, os critérios de juízo sobre as prioridades, as normas da actuação, se fundam, se fusionam e crescem em uma visão integral da pessoa humana. Esta visão do homem e da vida característica do povo brasileiro, a recebido também a sabia do Evangelho, a fé em Jesus Cristo, o amor de Deus e a fraternidade com o próprio. A riqueza desta sabia pode focundar um processo cultural fiel à identidade brasileira, e, ao mesmo tempo, um processo constructor de um futuro melhor para todos. Um processo que faz crescer a humanização integral e a cultura do encontro e da relação. Esta é a maneira cristiana de promover o bem comum, a alegria de viver. E aqui convergen a fé e a razão, a dimensão religiosa com os diferentes aspectos da cultura humana, o arte, a ciência, o trabalho, a literatura. O cristianismo combina trascendencia e encarnación, por a capacidade de revitalizar sempre o pensamento e a vida ante a amenaza de frustração e desencanto que podem invadir o coração e propagar por as calles. Um segundo ponto ao que gostaria de referirme é a responsabilidade social. Esta requer um certo tipo de paradigma cultural e, em consequência, da política. Somos responsáveis da formação das novas generações. Ajudá-los a ser capazes na economia e na política e firmes nos valores éticos. O futuro exige hoje a tarea de rehabilitar a política. Rehabilitar a política, que é uma das formas mais altas da caridade. O futuro nos exige também uma visão humanista da economia e uma política que logre cada vez mais e melhor a participação das pessoas, evite o elitismo e erradique a pobreza. Que a ninguém falte o necessário, e que se assegure a todos dignidade, fraternidade e solidariedade. Este é o caminho proposto. Já na época do profeta Amos, era moi frequente a admonição de Deus. Venden ao justo por dinheiro, ao pobre por un par de sandalias. Oprimen contra o polvo a cabeça dos míseros e tuercen o caminho dos indigentes. Os gritos que pedem justicia continuam ainda hoje. Quem desempeña um papel de guia, permita-me que diga, aquele a quem a vida ha ungido como guia, há de ter objetivos concretos e buscar os meios específicos para alcançá-los. Mas também pode existir o perigo da desilusão, a amargura, a indiferencia, quando as expectativas não se cumprem. Aqui apelo a a dinâmica da esperança, que nos impulsa a ir sempre mais allá, a emplear todas as energias e capacidades em favor das pessoas para as que se trabalha, aceitando os resultados e creando condiciones para descobrir novos caminhos, entregándose incluso sem ver os resultados, mas mantendo viva a esperança, com essa constância e coragem que nasce da aceitação da própria vocación de guia, de dirigente. É próprio da dirigencia elegir a máis justa das opções depois de haverlas consideradas, a partir da própria responsabilidade e do interés do bem comum. Por este caminho, se vai ao centro dos males da sociedade para superá-los com audacia, de accións valientes e livres. É a nossa responsabilidade, aunque sempre seja limitada. Essa compreensão de a totalidade da realidade, observando, sopesando, valorando, para tomar decisões no momento presente, mas tendendo a mirada hacia o futuro, reflexionando sobre as consequências das decisões. Quem actúa responsablemente propõe a própria actividade ante os direitos dos demais e ante o juicio de Deus. Este sentido ético aparece hoje como um desafio histórico sem precedentes. temos que buscarlo, temos que inserirlo na mesma sociedade. Ademais da racionalidade científica e técnica, na situação atual, se impone a vinculación moral com a responsabilidade social e profundamente solidária. Para completar esta reflexión, ademais do humanismo integral que respeita a cultura original e a responsabilidade solidária, considero fundamental para afrontar o presente o diálogo constructivo. Entre a indiferencia egoísta e a protesta violenta sempre hai unha opción posible. O diálogo. O diálogo entre as generaciones. O diálogo en o pobo. Porque todos somos pobo. A capacidade de dar e recibir permaneciendo abiertos á verdade. Un país crece cando as diversas riquezas culturales dialogan de maneira constructiva. A cultura popular, a universitaria, a juvenil, a artística, a tecnológica, a cultura económica, a cultura de la familia e de los medios de comunicación. Cando dialogan. É imposible imaginar un futuro para a sociedade sin unha incisiva contribución de energías morales en unha democracia que se quede encerrada en la pura lógica ou en o mero equilíbrio que se desumir como propia ninguna posición confesional que se desumirá respeta e valora a presencia de la dimensión religiosa en a sociedade favorecendo sus expresiones máis concretas. cuando os líderes de los diferentes sectores me piden un consejo mi resposta sempre é a mesma diálogo 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 o único modo de que unha persona unha familia unha sociedade crezca unha única maneira de que a vida de los pueblos avance é a cultura del encuentro unha cultura en la que todo o mundo tene algo bueno que aportar e todos poden recibir algo bueno en cambio o outro sempre tene algo que darme cando sabemos acercarnos a el con actitud abierta e disponible sin prejuicios esta actitud abierta disponible e sin prejuicios eu la definiría como humildade social que é a que favorece o diálogo sólo así pode prosperar un buen entendimiento entre as culturas e as religiones a estima de unhas por as outras sin opiniones previas gratuitas e en clima de respeto de los derechos de cada unha hoi o se apuesta por el diálogo o se apuesta por la cultura del encuentro o todos perdemos todos perdemos por aquí va el camino fecundo selencias señoras y señores gracias 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 por su atención tomen estas palabras como expresión de mi preocupación como pastor de iglesia y del respeto y afecto que tengo por el pueblo brasileño la hermandad entre los hombres y la colaboración para construir una sociedad más justa no son un sueño fantasioso sino el resultado de un esfuerzo concertado de todos hacia el bien común los aliento en este su compromiso por el bien común que requiere por parte de todos sabiduría prudencia y generosidad os recomiendo al padre celestial pidiéndole por la intercesión de nuestra señora de aparecida que colme con sus dones a cada uno de los presentes a sus familias y comunidades humanas y de trabajo y de corazón pido a Dios que los bendiga muchas gracias aplausos